Centenas de produtos, linha branca, eletrodomésticos, no Super Saldão Arapuã. Só acontece uma vez por mês e no último domingo. E amanhã promete, né Cristina? Amanhã promete. Cinco saldões e um feirão, onde você encontra produtos novos. E produtos de mostruário caem muito o preço, né? Porque de repente tem algum risquinho, um refrigerador, um fogão. É, ou então tá fora da embalagem, alguma coisa nesse sentido, mas tudo com garantia. Tudo com garantia da Arapuã pra você e marcas ótimas, né? Eu quero te mostrar preço de produto novo pra você comparar depois como fica o preço do produto de saldo. Esse aqui é um televisor Sharp, 20 polegadas, a cores. O preço dele em três pagamentos de R$ 13.600,00. Só que tem a vantagem de você dar o primeiro cheque pro dia 8, Cristina. Exatamente, dia 8 você tem. Mais uma, ele sempre tem uma surpresa pra você. Agora é o micro-ondas, esse é o carrossel da Sharp, com prato giratório. Três pagamentos de R$ 13.600,00, também. Primeiro cheque pro dia 8 de setembro. Quer ver mais um? Um som pra você colocar no seu quarto? Olha só, esse é a CCE, três em um. Três pagamentos de R$ 4.800,00. Eu disse, tá valendo a pena, né? Nossa, isso tá. Eu quero que você aproveite amanhã que são cinco saldões e um feirão com produtos novos. Amanhã das nove até as cinco da tarde. Começando com Osasco, na Presidente Kennedy 2299, no comecinho da Castelo Branco. Em Santo Amaro, na Amador Bueno, 33, esquina com Praça Floriano Peixô. Em São Miguel Paulista, rua Marechal Tito, 681, ao lado do Mercadão. No ABC, na Marechal Deodoro, 952, no centro de São Bernardo. Em Jundiaí, na rua do Rosário, 384. E o feirão, com produtos novos em Guarulhos. Na rua do Pedro? Segundo. Segundo, número 78, no centro. Mais uma vez, tudo em três vezes. E com o primeiro cheque... Só pro dia 8 de setembro. Super saldão, Arapuã. Vale a pena aproveitar, né, Cristina? Vale a pena. Vale a pena.